Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial aos Estados Unidos. A agenda teve início hoje em Nova Iorque, onde os compromissos são mais voltados para a área econômica. A presidenta se reuniu com empresários e representantes do setor financeiro. O principal objetivo é apresentar as oportunidades de investimentos em infraestrutura que o Brasil oferece dentro da segunda fase do Programa de Investimento em Logística. Na manhã desta segunda-feira, Dilma Rousseff vai encerrar um seminário dirigido a investidores norte-americanos e autoridades governamentais. E ainda terá encontro com dirigentes de fundos de investimentos, bancos e empresas norte-americanas com investimentos no Brasil. Na parte da tarde, ela seguirá para Washington, onde deve se encontrar com o presidente Barack Obama. Dilma Rousseff terá compromissos ainda na cidade de São Francisco e só retorna ao Brasil na quarta-feira. A cobertura completa da viagem presidencial aos Estados Unidos você acompanha aqui na NBR. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.